Esse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir todas as relíquias e todos os colecionáveis no capítulo 3 Então aqui no capítulo 3 vai chegar uma hora que vocês vão ter essa opção e vocês vão escolher a loja de curiosidades A loja de curiosidades fica do outro lado da rua, elas vão entrar lá e vocês vão ter uns colecionáveis para pegar Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar os outros capítulos todos, os colecionáveis, os outros capítulos caso vocês queiram, beleza? Então basicamente a gente vai virar aqui à esquerda depois que chegar na loja, não falem com ninguém, primeiro peguem sempre os colecionáveis Porque esse jogo tem uma coisa, isso aqui é um colecionável, beleza? Pega esse e agora a gente vai pegar outro Esse jogo tem uma coisa que é você, se não pegar o colecionável no local onde você está e você falar com a pessoa e cumprir teu objetivo Você já não pega mais, você já não tem hipótese de voltar Até tem, você tem que ir no menu para poder voltar Mas seguindo aqui o jogo normal você não tem essa hipótese, beleza? Tinha achado pra caramba você ter que voltar Vamos encontrar aqui uma relíquia, relíquia encontrada, SE3, ok? De boa, vamos embora para o nosso próximo então, vamos largar aqui a relíquia E agora, depois que vocês avançarem mais, que chegar aqui na loja para buscar leite Antes de comprar o leite, vocês vão pegar aqui essa revista Depois que vocês pegam a revista, a gente vai para outro colecionável que vai estar aqui do lado esquerdo Esse aqui É só abrir e pegar De boa, sapato ensopado E depois que vocês pegam esse aqui, a gente vai avançar agora para um jogo que vai estar ali do outro lado Eu vou mostrar a vocês, o objetivo de vocês pegarem o leite é aqui do lado direito Fica ali esse refrigerador que a gente acabou de passar, é só abrir ali a porta e pegar Mas vocês antes disso vão vir aqui e vocês tem que fazer 5 mil pontos Tá vendo ali em cima onde eu coloquei uma seta? 4,900, 5 mil, beleza, vocês já conseguem Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês Se vocês fazerem 5 mil, vocês saem, já não precisam ficar jogando, beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês Tamo junto, até o próximo Valeu!